Quanto você precisa esperar para viver na localização mais privilegiada da cidade? Na MRV você não precisa esperar nada. Com o Franca Garden é comprar e mudar imediatamente. Por aqui está tudo pronto, só falta você. Vem comigo conhecer. Bom, vou começar pelo lazer, porque esse espaço merece. Aqui você vai viver como se estivesse de férias o ano inteiro. Já imaginou seus filhos brincando livremente, com toda a segurança de um condomínio fechado, enquanto você também se diverte? Opção aqui é o que não falta, né gente? Tem quadra gramada, playground, espaço fitness, espaço gourmet, salão de festas e até um pomar. Um pomar com frutas fresquinhas, já pensou? Tudo para você viver com muito mais liberdade e principalmente felicidade. Quem não quer? Agora vem comigo conhecer os apartamentos. Ou melhor, o seu próximo AP. Gente, eu estou apaixonada por esse AP. Na medida do seu conforto, com detalhes que valorizam a sua vida. Como essa cozinha americana, perfeita para você preparar um jantar para os amigos, sem perder a conversa, não é? E daqui, dessa sala super aconchegante, a gente vai ver os quartos. No Franca Garden, você tem a opção de dois quartos, com ou sem suíte. E a localização? Não podia ser mais prática. No melhor ponto da Santa Cruz, com uma infraestrutura mais que completa de comércio e serviços, pertinho do SESI, do Supermercado Dia, da Unifacef e muito mais. Mas o melhor é que tudo isso está pronto para receber você. É só fazer as malas e mudar. Gostou? Então corre para o plantão da MRV e venha conhecer o Franca Garden. Seu próximo endereço, prontinho para você. Tchau, 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 tchau O que é isso?